Olá, estudantes do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Paulo Brito, para essa aula, essa semana do conhecimento, com a minha amiga professora Bárbara. Seja bem-vinda, professora Bárbara. Obrigada, professor. Gente, eu sou a professora Bárbara Furquinha, professora de vocês, de história, junto com o professor Paulo, a gente vai dar continuidade à aula, nossa aula da semana do conhecimento. Essa semana vai ser uma semana diferenciada, nós vamos ter umas aulas diferentes, mas mesmo a aula sendo diferente, vocês vão ter que ir lá no Google Classroom e fazer o registro da presença de vocês, beleza? Bom, quem vai acompanhar a gente durante essa parte da nossa aula é o nosso intérprete, o Cadu, que então vai ficar com a gente todo esse tempo. Vamos lá, professor? Vamos começar a nossa aula? Vamos, vamos sim. Pessoal, não se esqueçam das interações, nós estamos aqui ao vivo com o celular, então acompanhem aí, façam as postagens no aplicativo do Aula Paraná. Já tenho aqui, ó, boa tarde, a Emine Aparecida, lá do Colégio Barão, o Hidalberto, né, desejando sucesso, Bárbara, para você. Ai, que legal! Eu sou professor de terceiro ano, Bárbara, professora de terceiro ano, tenho certeza que os nossos alunos estão acompanhando essa aula. A gente tem muitos terceiros, tivemos, né, e eles estão aqui todos com a gente. E nós preparamos essa aula com muito carinho, né? Com certeza. Gente, quais os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá, pessoal. Analisar o contexto político-social do Brasil com o fim do regime militar. O regime militar que começou em 1964 com a deposição do presidente João Goulart e se estende por 21 anos até 1985 com a eleição de Tancredo Neves. Um outro objetivo que a gente vai ter é o de compreender as relações políticas partidárias do Brasil na década de 1980. Esse é o momento em que vão ocorrer inúmeras transformações. É o fim do regime militar, são transformações no mundo, inclusive, né, com o fim da Guerra Fria. E é esse o momento em que a gente vai estar estudando nessa nossa aula. E nós vamos relacionar também a construção dos direitos e a Constituição de 1988. A nossa última Constituição, né, a Constituição que está em vigor, que trouxe uma série de direitos, professora Bárbara, que foram direitos que durante o regime militar deixaram de existir e a Constituição traz novamente esses direitos e outros direitos e por isso ela tem o nome de Constituição Cidadã. Pessoal, vem com a gente, preparamos essa aula com muito carinho. Vamos lá. Antes disso, olha só, a Kathleen, lá do Colégio Estadual Flávio Ferreira da Luz, está mandando um beijo, um abraço para todo mundo. E a professora Priscila, sua amiga, te parabenizando por representar as mulheres aqui na Aula Paraná. Com certeza, estamos juntas. Gente, vamos retomar alguns tópicos que nós já estudamos aí nas aulas que nós tivemos, né? O regime militar no Brasil, como o prof explicou para vocês, ele durou de 1964 até 1985. Foram 21 anos de regime militar, professora. E esse regime militar nós tivemos cinco presidentes militares. Eles estavam no poder através de um processo de... eles entravam no poder de uma maneira indireta. Não existia eleições para esses presidentes militares estarem no Brasil. Lá no finalzinho, né? A gente começa a ter uma abertura no regime militar. E o governo Geisel é o governo que vai dar um pé direito, né? Vai iniciar esse processo que a gente chama de distensão militar. Gente, na década de 80, nós vamos ter, então, a campanha das diretas diretas já para presidente do Brasil. Uma campanha que ganhou as ruas e exigia o retorno do voto direto para presidente. Bom, a gente, esse movimento diretas já, a gente vai falar ainda mais sobre ele, né? Porque ele é bastante importante como movimento popular que vai dar ênfase a gente chegar novamente a redemocratizar o nosso país. E no ano de 1985, a gente, mesmo com esse movimento rolando das diretas já, mesmo com uma pressão popular e da camada artística muito grande, não vai rolar eleição direta. Não, não vai. Nós vamos ter a eleição do Tancredo Neves, né? Gente, nós temos aqui... Com quem que o Tancredo Neves vai concorrer? Com Paulo Maluf, que era representante da continuidade do regime militar. É, o Tancredo Neves, ele era a oposição ao regime militar. E é ele quem acaba, né, conseguindo ser eleito. Pois é, olha que mais recadinhos chegando. Elisângela Maronese, minha tia lá da cidade de Cambira. Beijo grande para você, para toda a minha família que acompanha, tá bom? Professor Santiago, lá de Arapongas, mandando um alô para a gente aqui, a ditadura militar antipopular e antidemocrática não necessitava de eleições diretas. Exatamente. Principalmente porque esse teor antidemocrático, né, gente? A gente não pode esquecer que se a gente está falando de um período de redemocratização, é onde esse é o momento em que o Brasil, durante esses 21 anos, ele passou por um processo de não-democracia. Não existia uma participação popular dentro da política, né? Não, não existia, né? Pessoal, o que a gente vai então estudar nessa aula, né? Já trouxemos para vocês o fim do regime militar, depois de 21 anos desse período, com cinco presidentes militares, como a professora Bárbara disse, nós vamos ter o fim desse regime em 1985. E a gente vai ter instaurado a partir dessas leis, dessa luta pelas eleições diretas, com a morte, né? Quando o Tancredo Neves, ele vem a adoecer, a gente vai ter instalando-se o governo de José Sarney. Já ouviram falar de José Sarney? Ele foi o nosso presidente do Brasil, que ficou entre o ano de 1985 até a data de 1990. E o presidente José Sarney vai ser uma figura extremamente importante nesse momento de transição, né? Da nossa história, do nosso país. O José Sarney, ele tem uma trajetória política no Brasil de mais de 50 anos, né? Ele se aposentou recentemente, foi senador da República, até aí bem pouco tempo atrás, e ele acaba se aposentando. Então a gente vai falar também do governo do José Sarney, e a gente vai falar da promulgação da Constituição de 1988. Lembrando vocês que promulgação é quando a Constituição é feita pelo povo, ela é promulgada. Nós tivemos na história do Brasil algumas Constituições, professora Bárbara, que elas foram outorgadas, ou seja, elas foram impostas. Como foi a Constituição, a primeira do Brasil, chamada de Constituição da Mandioca, da Polaca, em 1937, e outras, a de 1967, também foi imposta pelo regime militar. Importante a gente falar sobre essa Constituição Federal de 1988, é que ela mantém-se a nossa atual Constituição, né? As leis, as Constituições, elas, é claro que elas vão obedecendo as transformações do mundo, as transformações necessárias para o mundo, né? As transformações da sociedade, vai incorporando outros direitos, né? Por isso que ela é uma Constituição democrática, a gente vai chamar aí de Constituição cidadã. Olha que bacana, continuem mandando as suas mensagens aqui. Brito, lá de Vaiporã, meu pai, é o Edno Brito, que está acompanhando a aula também, pessoal do Colégio Serra Azul, a família toda hoje acompanhando a aula. Meu aluno Felipe Portela, em Vaiporã, cidade lá do Noroeste do Paraná. Felipe Portela, meu aluno lá do Costa Viana, né? Pedir que os alunos acompanhassem a aula hoje. Um abraço para o Colégio Costa Viana, para os alunos, para os professores desse colégio, que é o meu colégio, da qual eu leciono. Beleza? Gente, sobre o fim do regime militar. Então, aqui, no governo do presidente Geisel, nosso quarto presidente militar aqui no Brasil, durante 1974 e 79, o Geisel, ele antecedeu o João Batista Figueiredo, é iniciado um processo de abertura política, que a gente chama de distensão, ou no termo em francês, detente. Só que a proposta do governo militar era uma distensão política lenta, gradual e segura, em oposição ao que a sociedade defendia, né? Os políticos que eram opositores ao regime defendiam, que era uma abertura política ampla, geral e restrita. Nós vamos ter o contrário, nós vamos ter uma abertura lenta, gradual e segura, segundo o regime militar. Exato. Logo após a presidência de Geisel, nós vamos ter o governo de João Batista Figueiredo. E é nesse momento que a gente começa mesmo a ter uma abertura mais contínua, né? E esse é o momento que nós vamos ter a lei da anistia. E ela vai ser sancionada abrindo a possibilidade do retorno dos exilados. A anistia, gente, ela vai possibilitar que esses presos políticos, artistas, entre escritores, as pessoas que estavam banidas do nosso país porque não concordavam com o regime militar, tinham ideologias políticas diferenciadas, eles pudessem retornar. É uma abertura democrática. Acho que também uma coisa interessante da gente pensar nesse momento todo, que por que que essa abertura política estava acontecendo aqui, é a gente pensar num contexto mundial, né, professor Paulo? Esse é um momento em que a Guerra Fria, onde existia esse embate ideológico, também já não tem, começa a não ter uma necessidade, né? Entre a guerra, na Guerra Fria, a gente vai ver que a vitória, né, da Guerra Fria dos Estados Unidos, ela acaba modificando a estrutura, né, das convenções políticas do mundo, né? Sem dúvida alguma. A queda do Muro de Berlim já trouxe o fim dessa bipolaridade. E posteriormente a queda, né, o fim da União Soviética em 1991, a gente vai ter uma aula show sobre isso também, hein? Segunda-feira agora é a data, né, dia 9 de novembro da queda do Muro de Berlim. Queda do Muro de Berlim. Pessoal, lembrando também, professora Bárbara, que essa lei da anistia, quando apareceu no seu vestibular, no seu Enem, ela beneficiou também as pessoas que colaboravam com o regime militar. Ao mesmo tempo que ela anistiava os presos políticos, os exilados políticos, ela anistiou também torturadores, pessoas que trabalharam a favor do regime militar. Então ela estava trabalhando dos dois lados, né? O Enzo, do Colégio Emílio de Menezes, pergunta o que significa anistia? Perdão, né, o perdão dos crimes, dos possíveis crimes políticos que foram cometidos durante o regime militar. Então, anistiado, né, a pessoa que foi perdoada pelos seus crimes, né, que teriam cometido. É interessante a gente pensar, quando a gente fala sobre crime político, que a gente está se referindo, isso vai variar, né, conforme a política aplicada naquele momento, um crime político poderia ser só você ser uma oposição ferrenha, né, ao governo vigente. Sem dúvida alguma. Olha só, Ana Júlia, de Pato Branco, estive em Pato Branco até semana passada, tenho um carinho enorme por Pato Branco, ela diz assim, Tem algum anistiado famoso? Nós temos vários anistiados, vários artistas da MPB, como Chico Buarque, Francis Rime, né, o próprio Roberto Carlos, Caetano Veloso, aquela música de Baixa dos Caracóis, Os Seus Cabelos, que é feita, né? Tá aqui. Aí, né, e a Elis Regina, né, que não foi anistiada, mas fazia as músicas de protesto, inclusive o Bêbado e Equilibrista, a composição de Aldir Blanc e João Bosco, interpretada por Elis Regina. Ela grande, Elis Regina. era cantada nos aeroportos no retorno político, tanto que na música, quando ela canta a volta do irmão do Enfio, Enfio foi também um dos perseguidos pela ditadura, e o irmão do Enfio é Betinho, o sociólogo Betinho, né, famoso no Rio de Janeiro, faleceu ainda na década de 90, mas o Betinho, ele também foi um dos anistiados políticos. Interessante, pegando carona aqui com o que o professor Paulo está falando, é a gente pensar que durante esse momento, né, a arte, a música, ela vai representar muito o que as pessoas estão vivendo, né, a gente vai ter as chamadas canções de protesto, que vão revelar muito, através da música, da arte, as pessoas vão revelar o que elas estão vivendo. Ainda é assim, né? Elis Regina dizia que não podia dizer explicitamente, então eles cantavam em meias palavras aquilo que eles queriam, então, dizer. Sim. Tem uma música do Chico, que é meu caro amigo, que ele escreve para o Augusto Boal, que estava fora do Brasil, em sala de música. Olha aqui, então, em 1982, vai ocorrer as eleições diretas para governadores, com uma expressiva vitória da oposição. O regime militar se articulou, porém, a oposição saiu-se vitoriosa em cerca de 10, 12 estados aqui no Brasil, e nos principais estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Professora Bárbara, várias, várias perguntas, várias aqui, ó. Deixa eu dar um salve aqui? Claro. Olha só, a Harumi está mandando um beijo lá, ela é do Colégio Tancredo de Almeida. Tem professor assistindo a gente, o professor Marlon, aqui da Aula Paraná. A gente vai ter também alguns comentários aqui, o professor Santiago de Arapongas, dizendo que, infelizmente, aceitaram uma anistia que perdoou torturadores militares. Isso que a gente comentou aqui, a anistia acabou funcionando para os dois lados. O Eliabe, do Colégio Oliveira Alves, lá de Antonina, um abraço para o Eliabe estar acompanhando a gente. O Enzo, do Colégio Emílio de Menezes, que perguntou o que é anistia. A Eliana, você foi professora dela no sétimo ano do Colégio João Bétega. Então, está aqui o professor Marlon, que também participa das aulas Paraná com a gente. A Maria Eduarda, do Colégio Júlia Moreira. José Sarney, contou com o apoio da população ou foi só dos militares? A gente vai trazer essa resposta para ela. A gente já vai trazer essa resposta. Já, já, ninguém vai ficar aqui sem respostas. Vamos, então, dar continuidade aqui. O fim do regime militar, dando esse prosseguimento nos nossos estudos. Com a vitória da oposição nos principais estados, como eu disse, né, professora Bárbara? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e alguns outros estados. O regime militar, ele vai se articular para diminuir a influência da oposição na política brasileira. Prevendo, prevendo aí uma derrota nas eleições presidenciais de 1985. Então, há uma articulação desses militares, professora, para que a gente não votasse para presidente, embora a gente vai rolar uma campanha intensa. É, mas mesmo com essa intenção dos governos, dos governos militares, de não existir eleições diretas, vai ter um apoio, um grupo popular, vão ter outros grupos partidários também, né, que eles vão acabar intensificando uma campanha exigindo um voto direto. Chega, as pessoas já estavam, né, então a ponto de, elas iam às ruas, a gente teve várias manifestações, artistas importantes, né, participaram desse movimento chamado Direta Já. Esse movimento Direta Já, professor Paulo, ele é constantemente, né, revisado e falado, principalmente em provas como o Enem, a gente vai ter investibulares. Então, é importante vocês estarem atentos a esse conteúdo. Professora Bárbara, sabe o que eu lembrei agora? Para essa galerinha do terceiro ano, as inscrições da Universidade Federal do Paraná iniciam-se hoje. Então, se você tem intenção aí de passar na maior universidade do Estado do Paraná, uma das melhores universidades aqui do Brasil, as inscrições iniciam-se hoje, tem a questão da isenção da taxa de inscrição, se atentem ao edital, leiam, conversem, tirem suas dúvidas e se inscrevam. Olha só, o João, do Colégio Estadual Novo Horizonte, de Campo Morão, fiz meu mestrado lá na Unespar, de Campo Morão, tenho um carinho enorme pelo pessoal de Campo Morão, porque o nome da campanha de abertura para a ditadura se chamou Direta Já. João, desde o início do regime militar, com a chegada de Castelo Branco ao poder, nosso primeiro presidente militar, a justificativa para o golpe de 64 é que eles tirariam João Goulart, que significava uma ameaça comunista. Exato, e a gente não pode esquecer que esse era um momento em que a Guerra Fria, ela postava a ideologia comunista como um grande perigo às nações, à América. Lembrando que em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba, que foi talvez o período de maior tensão da Guerra Fria. Então, os militares dão golpe, tiram João Goulart do poder em 64, mas a ideia era que houvesse eleições já na sequência, tanto que se formou uma frente ampla que reunia João Goulart, Jânio Quadro, Juscelino Kubitschek, depois, inclusive, Cairos Lacerda, que era um grande apoiador do regime militar. Exato. E não houve os atos institucionais que nós estudamos aqui nas nossas aulas. Os AIs, né? Os AIs, né? O AI1, o AI2, ele tornou a eleição para presidente de forma indireta, né? Sim. Ou seja, a participação da representatividade do povo podendo escolher o seu candidato, da qual a gente está vivenciando mais um desses momentos, né? Nas campanhas eleitorais que a gente está tendo. Ela não era necessária, né? Através, então, desse projeto político da participação, da escolha indireta dos candidatos. Há um movimento direto já, após décadas, então ele vai tentar rever isso, né? Fazer com que novamente o povo pudesse escolher o seu candidato. Afinal de contas, a gente passou 21 anos sem votar para presidente. Então, a partir aí dessa campanha, por isso que ela se chama Campanha Direta Já, nós vamos ter aí um movimento pelas eleições direta para presidente. Olha só, o Brian Cristian Cavalheiro, manda um salve para o Colégio da Polícia Militar do Paraná. Brian, vai um salve aí para o Colégio da Polícia Militar, para todos vocês aí. Beleza? Camila, do Colégio Estadual do Campo Margarida, um abraço, estou amando a aula. Obrigado, Camila não, a Lorena, né? Que me mandou essa mensagem, a Camila é a de baixo. E o Leonardo Gonçalves, da cidade de Maringá, quais são os percussores do movimento? Ah, Leonardo, que é do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, inclusive. Isso, da cidade de Maringá, né? Sim. Então, assim, foi um movimento que foi ganhando a sociedade e com os políticos de oposição, que vão fechar aí em um candidato, a gente vai ver que esse candidato vai ser o Tancredo Neves. Nós não temos uma liderança que se destaca. Esse que era o grande líder do movimento. Nós vamos ter, esse movimento, ele acaba atingindo camadas da população, né? Que acabam tendo como destaque, às vezes, alguns cantores, nós vamos ter destaque artistas, atores, né? Da televisão. Próprios membros da Igreja Católica, né? Exatamente, né? A gente não pode esquecer que a Igreja Católica, aliás, ela foi muito importante, ela esteve em ambos os lados durante o regime militar, né? Um grupo apoiava e outro grupo era contrário, né? Sem dúvida alguma. E depois, no final do regime militar, tem aquele evento, né, do Dom Evaristo Ardo, do Cardeal Ars, né? Quando ele realiza um culto ecumênico depois da morte do jornalista Vladimir Herzog. Pessoal, a gente tem um quiz pra vocês agora, né? A gente vai fazer o nosso primeiro quiz. Bom, gente, se liga só nessa pergunta. Qual o nome do movimento popular que acelerou o processo que levou ao fim do regime militar no Brasil? As alternativas são as seguintes. A, Brasil, ame ou deixe. Alternativa B, diretas já. E a alternativa C, movimento feminino pela anistia. Vocês não podem deixar de ir lá no chat do Aula Paraná e ir responder, porque a gente tá aqui ao vivo e a gente vai ver quem é que acerta, né? Qual é a porcentagem dos acertos de vocês. Vamos lá, hein? Vai ficar um tempo aí pra vocês. 45 segundos. Já tá rolando esse tempo. Deixe, marquem ali a sua alternativa e a gente vai confirmar aqui com vocês e a gente vai corrigir juntos. Tudo bem? E é importante a gente pensar, esse conteúdo que a gente tá estudando, ele é muito importante, porque a gente tá falando da história do nosso país. Mais do que isso, a gente tá falando sobre como é que a gente deve rever o passado e pensar melhor o nosso presente. Sem dúvida alguma. Marlon, aqui os militares aceitaram bem o fim do regime militar? Não, Marlon, eles ainda tiveram ali uma tentativa de continuidade no poder e permaneceram aí em alguns setores do governo mesmo após 85. Já tem o resultado? Já tem o resultado. E olha só que legal. 70% acertou. A alternativa correta do nosso primeiro quiz é a alternativa da letra B, diretas já. Essa campanha que a gente tem falado, hein? Exatamente. Caiu no teu vestibular, caiu no teu Enem. Você vai ali relembrar dessa aula show com a professora Bárbara, com o professor Paulo e você vai responder essa questão sem problema algum no teu Enem, no teu vestibular. Beleza? Pessoal, fim do regime militar ainda dando continuidade ao nosso assunto. Apesar da intensa mobilização popular, diversos setores, como a professora Bárbara trouxe pra gente, movimento sindical, movimento dentro da igreja católica, intelectuais, movimentos dentro das universidades, artistas. A emenda direta já, ou também chamada emenda Dante de Oliveira, Dante de Oliveira foi o deputado que propôs essa emenda, ela não vai ser aprovada. Vão faltar 22 votos, né? Vários deputados, aí com as pressões dos militares, não compareceram à sessão plenária da emenda da direta já. Ela devia ter, se eu não me engano, 320 votos, ela teve 298 votos. Foi uma decepção, o pessoal acompanhava pelo rádio a votação da emenda Dante de Oliveira e ela não é aprovada. Mas é importante a gente pensar que apesar de ela não ter sido aprovada, a comoção da população foi tão grande e foi tão importante que isso já era algo que fazia parte do desejo da nação, né? As pessoas, elas desejavam poder eleger os seus representantes, né? Sem dúvida alguma. Olha só, a Yasmin do Colégio Abraham Lincoln faz uma pergunta bem interessante. O regime militar brasileiro teve influência de outros países? Yasmin, estudantes aí do estado do Paraná. Esse contexto pós-segunda guerra mundial, ele é marcado pela Guerra Fria. Então havia uma bipolarização, professora Bárbara, muito grande no mundo. Entre dois países, né? Estados Unidos. E a República da União Soviética. A União Soviética. E ideologias diversas, que era a ideologia capitalista, né? Defendida pelos Estados Unidos e a ideologia comunista defendida pela União Soviética. Esse embate que vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser uma grande disputa de poderes tecnológicos, de poderes de influência econômica. A corrida espacial. Exatamente. Ela vai ser uma guerra diferente, né? E gera esses focos de tensão na América. Como os Estados Unidos, ele tinha uma influência na América, ele passa, então, a exercer essa influência em países que, possivelmente, principalmente depois da Revolução Cubana, que implantou o socialismo em Cuba no final da década de 50... Claro, fez com que ele abrisse os olhos da possibilidade dessa Revolução tomar conta de outros países dentro do continente americano. O que acontece? Nós vamos ter regime militar não só no Brasil, na Argentina, no Chile, com Pinochet, no Uruguai, no Paraguai. Nós vamos ter aí os regimes militares. A América Latina, ela, nesse período, ela vai, então, enfrentar vários regimes militares. É o mesmo momento histórico, né? E essa urgência e esse medo de se instalar, né? O comunismo e da União Soviética tomar poder dos lugares aqui na América, ela vai ser, então, constante durante essas décadas, né? De 60, de 70. Pessoal, professora Bárbara, aqui, né? A eleição de 1984 trouxe, então, o candidato Paulo Maluf, apoiado pelo regime militar, e Tancredo Neves em uma disputa dentro do colégio eleitoral. Essa disputa, ela vai acontecer. O Tancredo Neves vai ter 480 votos, enquanto Paulo Maluf, 180 votos. Beleza? E olha só o caminho que a história vai levar. Tancredo Neves vence a eleição, né? De maneira indireta, através do colégio militar. Mas, o que vai ocorrer é que Tancredo Neves começa a ficar doente e acaba sendo hospitalizado. A população, né? Fica em choque com aquela situação. Tancredo Neves acaba falecendo e quem vai assumir a presidência é o seu vice, José Sarney, que, então, no dia 21 de abril, acaba se tornando nosso primeiro presidente civil após, né, duas décadas, um pouco mais de duas décadas do regime militar. Isso aí, né? Pessoal, voltamos com o nosso intérprete, Natan, agora, né? Mandar um abraço pro Natan, que vai estar fazendo essa gentileza de fazer essa interpretação pra nós. Pessoal, aqui a gente tem uma foto do Tancredo Neves e do José Sarney, nessa convenção partidária de 1984, que trouxe, então, o Tancredo como presidente, o Sarney como vice, como bem explicou a professora Bárbara, o falecimento do Tancredo Neves dias antes de tomar posse. Quem assume a presidência é o Sarney. Então, nós vamos ter aí o governo do Sarney, né, a partir de 1985. Exato. E esse governo do presidente José Sarney, ele vai ser um governo marcado por inúmeras tentativas, né, de reformas institucionais. Não só a questão da economia, que talvez vai ser um dos pontos, né, de grande intenção do governo de José Sarney, que era fazer com que a economia, ela fosse transformada. Durante o regime militar e ali, ao longo do fim, chegando na década de 80, o Brasil se encontrava numa grande crise econômica. E a intenção de uma dessas reformas de José Sarney era fazer com que a nossa economia fosse novamente reequilibrada, né. E tivemos uma sucessão de planos econômicos, né. Aqui, como, por exemplo, o Plano Cruzado, de 1986, que congelou os preços e garantiu um aumento do poder de compra aos assalariados. Então, esse período é marcado aí por essa sucessão desses planos econômicos feitos pelo José Sarney. Bom, aqui a gente vai ter uma imagem do presidente José Sarney. Não, vocês já devem ter visto a imagem, né. Ele era famoso pelo seu grande bigode, tem as charges políticas, né, que demonstram ele. E, passado esse momento da eleição e dessa flexibilização econômica, né, a gente vai ter um momento que a gente chama de uma alta inflação. Esse momento em que se vive no Brasil essa alta inflação, ela, então, foi o grande projeto do José Sarney através do Plano Cruzado. Anterior, nós tínhamos o Plano do Cruzeiro, né, e o Plano Cruzado, ele pretendia, através de congelar salários, através de tentar estabilizar o preço, né, das coisas. Para vocês terem uma ideia, a gente era criança, quando viveu ali o Plano Cruzado, a grande inflação no Brasil, se você fosse no supermercado, comprasse um quilo de arroz, esse em um dia, e você voltasse, retornasse no final do dia, esse um quilo de arroz, ele poderia estar mais caro por causa da grande inflação do nosso país. A gente traz aqui, né, no ano de 1989, a inflação passando aí de 1.700% ao ano, um valor muito alto, né. Gente, um quiz agora, nós vamos fazer o nosso segundo quiz, vou ler aqui o quiz para vocês. O governo Sarney instituiu, em 1986, um plano econômico. Como foi chamado este plano? Alternativa A, Plano Real, alternativa B, Plano Cruzado Real, Cruzeiro Real, e alternativa C, Plano Cruzado, aquele tempo de 45 segundos para vocês responderem. Está rolando aqui, a gente está esperando vocês responderem a gente, né, o tempo está urgindo, né. Nossa, Adriana Ribeiro França, professora Adriana e alunos do Colégio Estadual Maria Dalila, de Santa Antônia da Platina, um abraço para você. Um abraço, professora. Melissa da Silva, bem participativa aqui no nosso chat, Melissa, continue participando, né. O Leonardo Gonçalves, lá de Maringado, Juscelino Kubitschek, temos perguntas, né, essa mobilização, ela influenciou a elaboração da Constituição? Com certeza, né, nós vamos ver aí que vai, os setores da sociedade se organizam para essa Constituição. Temos o resultado do nosso quiz? O resultado está chegando em 3, 2, 1. E o tempo acabou. O resultado, né, Olha só. Que chegou aqui foi 75% dos alunos disseram que a alternativa correta do nosso quiz é a letra C, o plano cruzado. E acertaram, né. Gente, sobre a Constituição, então, de 1988, a Constituição Cidadã, né. Em 1985, com a chegada do Sarney, uma comissão foi composta para discutir as possíveis mudanças na Constituição. Sendo, então, instalada uma Assembleia Constituinte, tirando do governo essa missão do controle de se fazer uma nova Constituição. E nesse momento, então, a grande intenção era fazer, era instalar, aliás, esse era um dos grandes objetivos do presidente José Sarney, era tentar trazer um processo democrático para o nosso país novamente. E a elaboração da Constituição seria, então, o meio de se viabilizar essa democracia. Foram formadas com o auxílio de 20 comissões. Essas 20 comissões, elas teriam apoio de camadas da população, onde tentariam essas camadas da população dizer o que era urgente para esses grupos, né. 10 mil sugestões de diferentes setores, né. Nós vamos receber aí 10 mil sugestões. 122 emendas. Alguém aqui no chat perguntou, assim, lá no começo, né. A Constituição sofreu essa alteração? Até hoje ela sofre, né, com as emendas propostas à Constituição. A de 1988 recebeu aí propostas de coletivos de mais de 30 mil cidadãos, sindicatos, né, associações, organizações laicas e religiosas, recebendo aí, contribuindo com essa Constituição de 1988. Bom, a participação popular nessa nova Constituição é que ela acaba levando o deputado Ulisses Guimarães, que ele acabava sendo o presidente dessa Constituinte, a chamar a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã. Essa Constituição, ela vai acabar, então, ouvindo os apelos dos indígenas, dos grupos quilombolas, né, de grupos, de questões ligadas às questões raciais no nosso país também. Trouxe o voto direto para todos os níveis, né, executivo, legislativo, municipal, estadual e federal. Foi responsável por diversos avanços com relação aos direitos assegurados a todos os cidadãos. Está lá na nossa Constituição que todos são iguais perante a lei. Vai trazer o direito à greve, professora Bárbara. Que é muito importante. A liberdade sindical, licença maternidade, seguro desemprego, liberdade de expressão e a expressão que todos são iguais perante a lei, essa Constituição aí, a Constituição Cidadã. Aqui, antes, para a gente falar que o professor Hidalberto está me mandando um abraço, pedindo para mandar um abraço para os terceiros anos do Colégio Estadual Narciso Mendes, no Chaxim. No Chaxim. Aqui a gente tem Ulisses Guimarães, né, Ulisses, posteriormente, que eu vou falecendo num desastre de avião, né, de helicóptero, erguendo a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Um momento muito importante para a história do nosso país, né, para esse momento de redemocratização. Dessa democracia que é tão importante aí nos dias de hoje. Gente, nosso terceiro quiz, dá aí na tela para vocês, vou ler aqui, né, como ficou conhecida a Constituição de 1988. Letra A, a polaca, letra B, a Constituição da Mandioca, ou letra C, a Constituição Cidadã. Aquele tempo de 45 segundos, respondam o exercício, a gente já traz a correção. Enquanto eles respondem, professora Bárbara, um abraço para a Marlene Pardal Simonato, que está participando aqui no chat do YouTube com a gente. Marlene, um abraço para você, tá? O plano cruzado, ele vai ser substituído, a Letícia está perguntando, já na sequência, a gente vai ter o cruzado novo ali, já no final da década de 90, de 80, aliás, início da década de 90, a substituição desses planos, né? Era o chamado plano verão, né? Onde nesse plano verão, o plano cruzado, ele acabou não obtendo um bom resultado, né? O resultado que se esperava, e o presidente José Sarney, ele acaba tentando aplicar um novo plano, que é o plano do cruzado novo. Exatamente. E, infelizmente, também não vai oferecer o resultado esperado. Temos aí a resposta do nosso quiz? A gente tem a resposta. Olha só. A 90% dos alunos, muita gente, acertou a alternativa correta, que é a Constituição Cidadã. É. Pessoal, vamos falar agora da nossa Semana do Conhecimento, essa novidade aí, durante essa semana, esse início de novembro, a Semana do Conhecimento. Então, a partir das aulas sobre o processo de redemocratização que nós tivemos agora, lembrando, professora Bárbara, que nós estamos aí vivendo um período eleitoral bem importante, com direitos adquiridos aí nessa Constituição de 1988. Então, a partir desse processo de redemocratização brasileira e consolidação da Constituição de 1988, você, estudante, conseguiu perceber a importância de uma lei e da sua consequência para a sociedade. Esse projeto de lei que começa com o Legislativo. Você já observou que a sua localidade poderia ser melhorada se uma lei efetiva para a resolução de um problema específico, se a gente propôsse essa lei? Já pesquisou a origem de um problema na sua região? Olha a nossa proposta de trabalho para a Semana do Conhecimento, né? Você, na sua localidade, será que já conseguiu, professora Bárbara, Ali onde eu moro, a gente tem alguns problemas urbanos, ambientais, para a gente resolver e a lei, ela emana do povo. Então, essa é a nossa proposta da Semana do Conhecimento. É importante essa proposta da Semana do Conhecimento, porque ela faz com que vocês vejam a importância do cidadão para organizar a nossa sociedade. É através da exigência dos cidadãos que a gente vai ter algumas mudanças efetivas acontecendo. A sociedade civil organizada, ela consegue, ela tem o direito de fazer essas propostas de leis, como várias leis, tanto a nível municipal, estadual e federal, respeitando a hierarquia e a nossa carta magna, que é a Constituição. Então, eu, professor Paulo e professora Bárbara, a gente tem aí um desafio nessa Semana do Conhecimento, a hashtag aqui, Semana do Conhecimento. Qual é o nosso desafio, professora Bárbara? Olha que bacana que os alunos do terceiro ano vão fazer, vão postar no Meet, vão conversar com o professor. E quem sabe isso tenha resultados futuros aí numa próxima legislatura municipal. Agora o desafio é elaborar um projeto de lei, ou seja, criar uma proposta de lei que possa dar uma resolução para esses problemas de onde vocês moram, ou próximo da escola que vocês estudam. Você deverá apresentar essa atividade para o professor por meio do Google Meet, a nossa plataforma ali no Aula Paraná, que a gente tem a possibilidade de fazer através do Google Meet. Além de fazer uma postagem nas suas redes sociais. Não, esquecendo de colocar a hashtag Semana do Conhecimento. Olha só as etapas da nossa atividade, professora Bárbara. Vamos lá, ó. Primeiro. Assistir às aulas 55 e 56. Essas nossas aulas que vão estar gravadas também no YouTube. E compreender a importância de um projeto de lei para a resolução de um problema da sua localidade. A segunda etapa dessa nossa atividade da Semana do Conhecimento, qual é? Refletir e pesquisar qual é o problema a ser resolvido. Propor uma lei dentro dos seguintes elementos. Então você traz ali o objetivo, o resumo, os artigos que contemplem todas as contribuições que essa lei está propondo. Descrever quais pessoas ou locais serão contemplados, trâmites finais e execução. Então atente-se a essa segunda etapa para propor essa atividade, para realizar essa atividade. E o terceiro, a terceira etapa, professora Bárbara? É a elaboração de apresentar via o Google Meet. Vocês vão apresentar para os professores de vocês de história. Qual é essa proposta de lei que você organizou, que você sente a necessidade ali no lugar onde você vive, na rua, próximo, no seu bairro. E por último, a gente tem aqui a quarta etapa dessa atividade. Considerando aí o nosso tempo limite numa sala com diversos estudantes, em torno de 30 estudantes. Então a gente tem um minuto para apresentação. Lembrando que a gente está vivendo um período de pandemia. A ideia é que se faça a atividade de forma individual. Se é feita no coletivo, lembre-se de respeitar todas as recomendações para evitar o aumento da pandemia do COVID-19 no nosso país. Como vai mostrar o resultado? Como que você vai pôr, gente, esse resultado? Você vai divulgar uma foto através das hashtags nas suas redes sociais. Daí você usa a hashtag Semana do Conhecimento, Aula Paraná, História. Marque essa hashtag, coloque lá. E eu tenho certeza que a sua contribuição, ela pode melhorar o ambiente que você vive, o ambiente que você estuda. Eu tenho aí alguns exemplos. Eu tenho um primo que tem ali com 10, 12 anos de idade. Ele escreveu um projeto de lei para colocar um parque, um parque infantil na praça da cidade. Lembro que o Bruno fez isso, meu primo. E o prefeito acatou o projeto dele. A Câmara de Vereadores votou o projeto e hoje a praça da cidade tinha até então um parque infantil. Ocupou esse espaço público, antes abandonado, com um parque infantil para as crianças. Afinal, isso seria a democracia, a participação real de todos. De todos, o que fez com que a gente construísse, professora Bárbara e estudantes, que a gente construísse essa constituição que nos garante direitos e deveres. Então é um processo histórico, fazendo aí um fechamento da nossa aula, é um processo histórico. Que a gente teve uma desconstrução dos direitos políticos, dos direitos sociais, da liberdade de imprensa. Quando os militares assumiram o poder em 1964, nós passamos aí um período de 21 anos vivendo sob uma forte repressão da ditadura militar no Brasil, da ausência de liberdades democráticas, de liberdade de imprensa aqui no Brasil. E nós reconstruímos isso a partir da década de 80, com o fim do regime militar em 1985, com a eleição do presidente Tancredo Neves, mesmo que não assumiu, acabou falecendo dias antes da sua posse. E a construção de uma constituição que nos garante direitos, também nos garante deveres, enquanto cidadãos do Brasil, enquanto cidadãos aqui do estado do Paraná, enquanto munícipes da sua região, do seu município, nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, a obrigação de propor a lei, de cobrar o poder público da construção, da consolidação e da execução dessas leis. Não se esqueçam disso. É um processo histórico, essa revisão, essa ressignificação que a gente faz. Professor Paulo, é interessante a gente pensar que esse conteúdo que nós estudamos aqui, ele vai, na verdade, ele é o primeiro passo para esse momento de uma tentativa, de uma transformação na nossa política e na visão de como a sociedade ia encarar isso. Logo após esse momento em que o presidente Sarney, ele vai então tentar essas reformas econômicas e que ele vai acabar, junto com o Ulisses Guimarães e todo um grupo da população participando da Constituição de 88, nós vamos ter outros presidentes sendo eleitos e transformando a história do nosso país, que isso vão ser as próximas aulas do professor. Sem dúvida alguma. Olha só, a Letícia pergunta assim, né? E quando aí, vou fazer essa última pergunta, talvez, nosso tempo já está se esgotando, né? Quando que a gente teve a resolução dos problemas econômicos, né? A gente vai discutir isso, Letícia, a gente tem uma sequência de aula aí do Brasil pós-redemocratização para falar da eleição do Collor, para falar da eleição do Fernando Henrique Cardoso, né? E dos governos posteriores a isso, mas a inflação no Brasil vai ser controlada com a criação do Plano Real, no dia 1º de julho de 1994, né? O Plano Real foi gestado no governo de Itamar Franco, que assumiu após o impeachment do Collor. E o ministro da Fazenda, era o Fernando Henrique Cardoso, que será, né? Vai propor aí o Plano Real, que consegue sim, então, brecar a inflação, né? Hoje a gente tem uma inflação aí com menos de dois dígitos, o que é muito importante para o desenvolvimento. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula Paraná. Foi um prazer dividir essa aula com você, professora Bárbara. O prazer foi meu, professor. Agradeço essa equipe linda que está aqui, né? O Rubens, agradeço a Viviane, o pessoal que está aqui, os nossos intérpretes. Quero mandar um abraço muito grande para os meus alunos do Colégio Estadual Costa Viana, para a minha família que assiste, o meu avô, a minha avó, lá na cidadezinha de Cambira, recebi uma foto dos dois aqui. Meu avô deu um depoimento lindo esses dias, quando eu dei uma aula de café. Que lindo! Ele dizia que, quando eu era criança, que eu nem sabia o que era um pé de café, e hoje eu estava dando uma aula sobre o ciclo do café. Fiquei bem feliz, eles estão acompanhando, meu pai, minha mãe, todos que estão acompanhando a aula Paraná. Foi um prazer estar nessa aula ao vivo com vocês. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, pessoal! Fiquei bem feliz, pessoal!